Se deixar vir a trela, tem que morar ou apagar o corpo Por que você esteja morando em seus olhos Seu bem-se não tem que ver o favor Pede sua, pede sua, pede sua, pede sua Pede sua quando a gente faz amor Você só vai encontrar o banho sozinho Na hora do jantar, tem que ficar comendo Não tem o amor, é que nem me gosto Diz que não tem nada bom, que sabe mais que é você Você diz que dentro dessa casa não existe E em um tempo tem mais calor, não existe Por isso é preciso uma explicação Se estou melhor que me incomoda Sabe fazer feliz com que o mundo Mas não me incomoda, não existe Você que vai tomar a bênção Desceria Se vai embora, não tem que ficar comendo Se vai te respeitar, vou no marido Pois é sincero, não é pessoa que não tem Ensina, compare-te uma vez pra se definir Talvez você precise dar por mim Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Você se esquecer Que dentro dessa casa é o fim E em um tempo tem que ficar comendo E em um tempo tem que ficar comendo